Muitas pessoas mandaram mensagens pra mim dizendo que o que eu tinha feito com o Valmor era truque de que eu tinha mostrado um osso ou que eu tinha um apito canino não sei de onde as pessoas inventaram isso o que é um absurdo quem inventa isso é gente fraca, gente que tem um cachorro que dá a patinha não, ele tem opinião própria ele tem nojos específicos e você vai ver agora quer ver? incesto incesto, tá rolando incesto em vários países do mundo incesto no Brasil não agora você vai ver como ele tem um nojo específico dele isso é coisa dele 1, 2, 3 e incesto de crianças da Malásia tá vendo? ó alerta tá preocupado, né? na Malásia dói, né? na Malásia é problema agora no mundo não qual é a sua ligação com a Malásia? as crianças da Malásia podem sofrer? elas que não podem sofrer? o mundo inteiro pode é muito fácil esse tipo de coisa mais uma estupro tá rolando estupro estão estuprando a sua mãe num canil não tá nem aí olha o nojo específico estupro de jovens albinos tá vendo? olha aqui estupro de jovens albinos é o seu problema? é isso? estupro é complicado, velho você nunca passou por isso por que os jovens albinos me explicam isso? eu não sei mais um elas estão fazendo a mesma coisa a mesma coisa daqui daquela vez ó mais uma vez era um ator comendo uma fruta tem um ator comendo uma fruta na novela não, né? não tem problema tá bom agora é isso Francisco Cuoco comendo kiwi qual o seu problema com Francisco Cuoco comendo kiwi, brother? por que? você tem nojo, é isso? mano beleza valeu, cara eu te entendo é isso não tem truque mãos vazias você desconfiou você não confia na inteligência canina seu fraco tem aquele quebrou não quebrou essa você não não cê quebrou